O Pré-Vestibular Social da Fundação CCERJ, iniciativa pública e gratuita que completa 21 anos, está com inscrições abertas para o curso preparatório 2024, para o Enem e outros vestibulares, até o próximo dia 14 de março. Serão ofertadas 150 vagas para aulas presenciais aos sábados, aqui no Polo Teresópolis, na Avenida Lúcio Meira 233, na Várzea. Podem se inscrever os estudantes que em 2024 estiverem matriculados no último ano do ensino médio em instituições de ensino públicas ou particulares, e os que já tenham concluído. O curso inclui material didático gratuito e as aulas começam no dia 6 de abril.